Ah, essa travessia aqui pelos membros do canal, meu irmão, que eu tô pisando na água aqui e fazer o vídeo pra atender você, meu irmão, membro do canal, beleza? Olha só, o negócio aqui não é moleza não, meu irmão, aqui é cerrado, deixa eu encolher a barriga aqui um pouquinho Isso aqui é exclusivamente para os membros do canal, meu irmão, exclusivamente para você Beleza? E tamo junto, meu irmão E vamos junto, que nós vamos ter muita história pra contar Um abração de duas voltas e valeu pela sua inscrição, valeu mesmo, hein? Aí, meu irmão, a gente vai estar sempre lembrando dos membros do canal quando a gente vai estar fazendo as melhores filmagens aqui, apresentando as aves do cerrado as aves silvestres, beleza? Porque é os membros do canal, meu irmão, que vai ajudar a gente a comprar milho pra deixar pra essas aves silvestres Então, se você não é membro do canal, meu irmão, se inscreva no canal Beleza? Você tem várias opções de contribuir E tamo junto, vamos junto, meu irmão Você aí e eu aqui, cuidando da nossa ave, preservando o nosso cerrado, beleza? E seu nome vai ser sempre lembrado Nos vídeos, a gente filmando as aves Sabe que a maioria dos meus vídeos aqui é sobre os patos, sobre as aves do cerrado Então, os melhores vídeos, meu irmão, a gente vai lembrar do seu nome, da sua ajuda, beleza? E tamo junto e vamos junto rumo ao infinito, meu irmão Fizemos a ponte ainda, vamos ter que ir com água no joelho Cuidado as aves, meu irmão Passamos do outro lado, um dia vai ter ponte aqui, meu irmão Um dia vai ter uma ponte boa aqui, se Deus quiser O membro precisa ajudar a gente, ó Chinelo já ficou Beleza? Chinelo já, menos um pra usar aqui no rancho Valeu Vocês como tá bonita a ilha dos patos, ó lá, no fundo tem um Eu tô filmando com o celular Tem dois patinhos nadando ali no fundo, ó Tão saindo agora da água Vou apresentar pra você, choveu ontem, rapaz Então a ilha tá bem cheia Paturi, pato do pé vermelho tá ali, ó, vai voar agora Olha só que beleza, irmão Agora aqui vai devagarzinho, a gente vai investindo devagar Isso aqui com a ajuda dos membros, meu irmão A gente vai deixar um lugar bem confortável pra nossas aves do cerrado, hein Um lugar gostoso, alguém que visitar, né, vai ver um lugar gostoso Um lugar de preservação O cerrado precisa disso, meu irmão Tem que ir pensando pra vocês aí, irmão Ó, como tá bonita a ilha Muito show, ó Esses núcleos de refúgio, assim, pras aves do cerrado, meu irmão Aqui tem vários locais Um núcleo de refúgio Aqui tá cheio, aumentou demais a quantidade de chacra aqui Se não tiver um local de refúgio Acaba perdendo as nossas aves do cerrado As a ilha, como se tá bonita, ó Que coisa bonita Aqui tem outro tanque também aqui Que fica os patos também do selvagem aqui também Aí aqui a gente ainda tá preparando, ampliando devagarzinho Não consegue fazer tudo de uma vez só, não, né Aqui vai bem devagar Mas aqui também É uma poça d'água grande E aqui costuma ficar bastante pato selvagem também Pé de Kumbaru Grande já o pé de Kumbaru Olha só o tamanho Pois é, isso aqui é a nossa ilha Com esse aqui os membros do canal, meu irmão Você vai ser lembrado quando a gente estiver filmando aqui, ó Valeu pela força E vamos junto, meu irmão Vamos junto rumo ao infinito Vamos junto, meu irmão